A organização deste espetáculo tinha-me prometido terem aqui à minha frente um teleponto. Nestas coisas, claro, em público, os telepontos são fundamentais. É assim que se podem fazer improvisos, brilhantes. Claro, lá está o telepontozinho a passar. Mas hoje não tenho isso. E agora corri ao risco de entrar mútuo e sair calado, que é feia, sabe? Mas a verdade é que eu sou um homem pervidente. E como tal, hoje pela manhã, eu vou trabalhar de escrever um papelinho. Aqueles papelinhos que se leiam no espetáculo, normalmente no espetáculo de Amadores. Portanto, pedindo desculpa por este contatéculo, pedindo desculpa pelo brilhantismo do improviso que eu aqui irei fazer, com a coisa que ele é bom, a verdade é que eu tenho que cerrar o papelinho que tem no bolso. Vejo-me as desculpas. As desculpas, não está? A luz também não é boa. 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 O que eu vou tentar ler, eu vou tentar ler. Dentro de poucos momentos, vai começar a nossa Tarde de Teatro. Uma divertida sátira de estudos Cuja ação decorre a Lisboa Na segunda metade do século XX Uma peça velha Há piadas velhas Mas nós não quisemos alterar isso Antes do início do espetáculo Gostaria de dar testemunho E sim E essa é a razão do partido Dar testemunho da minha gratidão Aos atores Que atrás deste pão Aguardam com ansiedade A sua entrada em sério Todos juntos Eles e eu Procorremos um longo, muito longo Um ignorado caminho Na preparação desta peça A brincada que foi Por inúmeros ensaios Muitas paragens Mordes Avanços Irmãos Impostos Pelas nossas idades Ponto lá Pelos nossos estados de saúde E por muitos outros contratempos E por muitos outros contratempos De atratos Mas apesar Destas vicissitudes Do Estado Alcançámos felizmente O nosso objetivo E a nossa apresentação A apresentação pública Aqui está Perante vós Com algumas virtudes Eventualmente Com certeza Mas com certeza Com os inúmeros defeitos De um trabalho Amador Mas tudo isto Só foi possível Com a dedicação O empenho E o desejo De vencer Destes amadores Que não quiseram desistir De que projeto Por mim Chegados ao termo Desta acidentada aventura Quero agradecer A todos estes atores Por me terem ajudado E acompanhado Sem quebra de ânimo Neste trabalho De criação artística Ainda neste tempo E momento de agradecimento Gostava de exaltar Ainda não Ainda não para que seja o que é nosso. Até que eu falava no website, no Acosto. Continuando... Merda! Portanto, queria agradecer ao nosso Capintelho de Sena, o senhor António Piúco, o trabalho que teve na criação e na realização do nosso cenário, o enjeito criativo do nosso senólogo, Fernando Castilho, o precioso apoio do nosso professor Rui Rato, sempre presente nos momentos difíceis, e, finalmente, a disponibilidade colaborante da direcção desta casa, que graciosamente nos acolheu. Termino, desejando a esta plateia, se mostrou já pródiga em palmas, a esta plateia uma agradável tarde. algumas horas de boa disposição para poderem apreciar esta divertida e sabrosa Sopa Gloriana. Aplausos 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 as portas de outra casa. Se há ali a mesa, já se encarregamos. Eu aqui dentro deste saco tenho alguns artigos que é a remoção. Aqui é pouco alto. Eu vou mostrar. As pessoas têm que ser muito mais criativos hoje. Ovos. Esta já é a classe. Esta foi na vista da penhaca. E por fim, não sei quem é que foi a senhora. Não é fácil. O público é difícil, não é fácil. Mas hoje tenho sempre que ir mais criativos. E agora, a parte final, eu queria treinar por conta que foi horrível. Ninguém bateu palmas. É o gesto mais simples. Mas é o mais importante no teatro. É verdade. E a quem os atores valorizam bastante. Mas vamos treinar. Só a minha aula direita. Quando eu levantar os braços vamos bater palmas o mais energeticamente possível. Um. Dois. 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 Obrigado. 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 Oh, não esquece de desesperar. É ou perto. Eu já estou muito habituada a estas coisas. Por resto, deixa porque é pouco. O que é preciso é que não desconfie. Até agora ainda nem menos descrevo. Merece-me que sempre conseguimos roubar tudo sem que ninguém perceba. Ótimo. Eu acho que são exageros. Oh, não, amiga das partes. Isto não é lisonja. Vai descobrir-se que temos assistido a pouco. Continuo a dizer-lhe que as suas palavras apresentam apenas amizade, meu caro Major. Isto é apenas um baile de família. E depois, não é só a categoria das pessoas que frequentam a sua casa. É o ambiente. Estou gostou a leves. E então o serviço da ceia? O senhor Major, esteve ao serviço. Estive sim, minha senhora, mas agora estou reformado. Estou a leves. Não é só o serviço da ceia? Estou a leves. 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 E então, minha filha? Ainda não estás cansada de dançar? Dê-se o Ciro agora. Quem dança por gosto não dança. E agora é então que se dança tudo em posição de sentido. Caprícia da nova tática amosa. O Mico Fonseca. A minha Lilé já tem amor, não é? Não. Ela tem o parlante que nós vamos deixar ele se traçar mais de amor. Sabe, ele é filho de pimenta-nos dele. Parece bom a parada. Sim, mas... Mas o pai é o pimenta da Sociedade de Serias. Ora, o meu ouvido compreende. Não se pode restaurar a nossa linhagem com a linhagem dos sacos de açúcar. Claro, claro. Então, doutor, a vida continua na Bélgica? Continua e continuará. E quando é que ele se for? Eu sei lá. Engenharia é um curso tão difícil. Agora, além de mim, assim, já um pouco é dito. Ai, sim. Quem? Quem é? É o filho do Lourenço Marques que vive em Macau. Não, perdão. Lá da África eu percebo. Lourenço Marques é em Moçambique. Não é isso. É o filho do Lourenço Marques que vive em Macau. Lourenço da parte do pai que era de Braga. Marques. Marques. Marques que era mesmo. Ah, agora sim. É de Fidalga. O filho então estava em Portugal, português. E agora está na Bélgica a tirar um curso de engenharia. Imagino você. Que é um rapaz que não me espera. E quer ficar a saber tanto que já anda há cinco anos do que o primeiro ano. Então, é porque os pães são ricos. Riquíssimos. Isto são os sonhos de horário neste casamento. Para todos os pequenos, irem ir lá comer-os ou agora para cá. Ah, minha damiga. Perdoem-me. Desculpem-me por esta minha fina ausência. Fui despedido das mal-limadas e das reabentas. E, como vosso leves, este é o maior senso. Ora é essa, Sra. Dora Juliana. Entre nós não há cerimónias. Estou bem, já vão-se embora de deixar-me sossegar um pouco. De mais a mais, em vez de uma viagem. As viagens para nós continuam com o nosso cada ano. E para onde tem-se já para vim desta vez? Um pequeno passeio através da Europa. A minha mulher estava a uma ideia de passar o parágrafo de cá. Mas eu resolvi-me pela Suíça. Ah, isso deve ser um encanto. Até ou por minha vontade, ficávamos em início. Adoro a vida da praia. E a Lele? Eu? Eu adoro a minha terra. Sorriam de passar o verão no daqueles rogareiros do domingo. Por mim? Em lugar de partirmos à manhã para a Suíça, preferia descobrir mais um cantinho da nossa terra. Ah! Isso era uma sensaboria, era? E por esses sítios também se encontram rapazes. Mas estão invisíveis. E o senhor mesmo não sai de Lisboa? Tenciono ir até o porto. Ah! Então fica a pressa em ideias. Descanse. É para poucos dias. E assim que eu alcançar, tratarei de gerar a casa. Era um grande favor. A radonagem da praia de Zendril. E nós temos uma pessoa. Agora o que lhes peço é que nos vão dar notícias. Dizem que arranjam vocês pequenas. Pelo menos vão enviar-se um cristalzinho de cada terra. Então agora, se nos dão licença, desejo uma viagem imensamente feliz. E desculpem-nos de nós sermos os últimos. As últimas? Mas as primeiras eram os de estima. Eu? Era o mais faltado. Eu tenho muito gosto. Obrigado. 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 Bom, então vamos tirar esta barriguinha de fisséria. Quais ser os danços? Os danços. As cabareiras. As garotas. Qual história? Nesse capítulo já me formei há 26 anos com a Juliana por inteiro. Há 26 anos por inteiro? Hahahaha! Pobre Juliana! Pobre Juliana por inteiro. Claro que não, senhora, se dará-nos com licença que me entra? Claro que não. Já é um pouco tarde. Um pouquinho que engraçou-se há uma hora. Perdão? Eu, quando fui ao lugar dos posteinhos e as praças, Diz que não dava a setenta da hora Bem, paciência Lá nos paciência que manda entrar o pessoal Para tirar as coisas Há vontade Agora o que é preciso É fazer as coisas discretas Não manda ver problemas Obrigado Chega pessoal, vim lá Olá, pessoal Olá Obrigado 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 Obrigado. A por aqui. Já estou, não? Temos que ir com a louça. Não, não. É que a gente se empurra. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora, vamos lá para cima. Agora, vamos lá para cima. ... Então... Está tudo certo... Olha lá! Este que o pisaste já de quem é o dia a pav a balsa? Olha lá... Vem bater-se baixo de espirante a casaca para se mandar ao pai do guarda-rote. Ó menino! Olha que tu sempre tens ideias muito boas. Isto tenho. A única ideia má-pedida na minha vida foi catálogo. Francamente. Agora que eu não sei onde é que vais arranjar dinheiro para pagar o almoguetes de tudo. Não te aflijas que já ali está. Vossas filhas e dão-nos licença e quer? Fala, por favor. Deseja chegar agora? Olha, essa aqui não se fica a ver nada a ninguém. Vejam lá quanto devo. Porque amanhã não ficarão estrangeiros. Não queremos quantas. Nas bratas e nas bailanças, só o dinheiro de escuros. O estampete. Carpetos e cortinados. Estou de fazer. É caro, mas paciência. Os senhores aproveitam-se de ocasiões para a estoura. Veja lá, filha. Tirá-la é do outro lado. Aqui. Muito bem. Muito obrigada. E façam boa viaja. Obrigada. E a nossa casa está sempre ao despoio. Boa tarde. Boa tarde. Ah, mulher. É tudo confuso pagar aos homens que o dinheiro está a dar-se a pedir para os pobres e para a assistência. Pois está. Boa tarde. Boa tarde na casa. 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 Esta é para a cidade, Paris 23. Chegamos bem, isto aqui é muito giro, vida ultramoderna, a cena dá tantas voltas que a gente faz a se ver cenas por toda a cidade. Muitas saudades da menina. Já na literatura, não se pode fazer melhor. Mas também tenho aqui um para vergonha. Colónia 26. Minha boa amiga, cá estamos nesta linda cidade de Alemanha. Saúde e excelente. Minha mãe é que anda um pouco adentrada do estômago. Os médicos fizeram-na a dieta. E só a deixam beber água de Colónia. Muitos beijinhos da tidinha. Achas bem vigi? Pouco filha, isto nem sequer merece resposta à duração. E agora, esta perna da goi de Colónia é muito fina. E ainda tenho um de Bruxelas para as maldonadas. Tenho outro de Milão para as rezentas de Braga. E tenho outro de Zurique para as nossas primas para a lixa. Para o lixo. Para o lixo é que tu dirias mandar isso tudo. Essa agora? Pois claro. Julgaste esta comédia da nossa hipotética de agência estrangeira. Mas o que tem lá isso? Não fazemos mais do que quitar. Pouco os que vão. Ah, sim. Mas bem vigiá-los de ontem ficar com os que ficam. E para todos jogarem pontos a França, a Alemanha e a Suíça. Olha, temos de ficar aqui fechados neste primeiro andado da Calçada da Estrela. Deixa lá um banho de ontem. Já abusamos bem para quatro semanas. Vamos, meninas. Eu estou do bem-tei a cológio dos papéis na janela. Se quiser-se a falta é esta. Eu isto. Vamos lá, Francisco. Peca. Ai, peca, peca. Acho que não. E sempre está com uma festa discutida. Não há ninguém que se apreve para os animais. Oh, minha filha. Quando os textos do pessoal lêem lá em Macau as notícias do bairro e da partida ficam marados de vezes. Ah, pois fica. Posso ter a certeza. Já buscou o jornal com a notícia do bairro? Sim, bem. Já, mas a notícia era muito pequena e eu não gostei nada. Nem sequer falava do bairro. Vai sim. Não te lembras dele no jornal com a noite antes de ir para o bairro e fazer uma notícia do jornal ali para os lados da boa vista e que estava com pressa. Sim, eu recordo. Pois então, ação até este guardanapo. É verdade. Cá está. Partiu para o estrangeiro, do nosso justo amigo e afastado capitário, Sr. Toma das Cássico, de Castro, Verda, Fonseca, Caxias, fazendo-se acompanhar de suas grandes filhas e de suas gentilíssimas filhas. Ora, o que? Ainda bem. Qual a pronunciar uma partida? Uma partida ou uma outra partida? Ótimo, ótimo. Quantos tinham lá? Um entanto. Agora aqui só há uma dificuldade. Então, do meu problema, vais comprometer-te com a Dona Margarida, ao mandar-te postais lá de fora, sabendo que nós não podemos sempre cá dentro? Ótimo, com franquias. Tu não o faças de mim o manchinho. Olha, aqui eu casava-te com um crime há vinte e seis anos, já fiz as bandas de prata dentro disso. Fizeste-me. Tu lembras-te então à coleção dos postais, com o doutor Magalhães e nos teus destrangeiros? Não tem problema perfeitamente. Está ali a tua filha a escrever-nos. Isso é bem achado. Mas o pior é que nós não vamos fazer viagem nenhuma. Ficam por ali a dormir em cima da secretária. Ha, ha. Como ficam por ali a dormir em cima da secretária? Já arranjei-nos, você tá? Ai, sim. Não vejo que eu tenho um amigo que vai agora ao estrangeiro pelo cálculo de porto? É o Marques, o viajante. Não, conheço. Ficou passar-te à casa comigo. Ai, desculpa lá, desculpa. Está à desgança. Foi bem acontecido. E pedi-lhe para passar cá hoje nos caos postais e possui mandar-nos a respeito das terras. Oh, Anastácio. Que grande gaveta. Eu nem sei mais chapéus que tivemos. Agora o que é preciso é arranjar quem nos faça as poucas. Já se viu ter lembrado isso há mais tempo. Tantas vaidades, tantas presunções. E andamos nós aqui a fazer todo o serviço que nem criada temos. E então? É com nada isso. Para que é que nos serviam essas coisas? Para pagarmos 900 pesos por mês. Para pagarmos não praticarmos a ferro. Não, não, não. Deixa-me andar-se agora. Já já sou dela. Sim, mas deixa agora aquela minha prima afastada para nos fazer esgotar. Já lá está a ver. E essa não dá lá para o número de 10? Isso, sim, coitada. Ela até é boa pessoa. Mas é um bocadinho estúpida. Mas é a nossa amiga. O seu ou o seu dono. Ah, e agora o seu ou o seu dono. Oh, Joana! Sim, minha senhora! Venha cá e traga a caixa dos postais. Ora não, minha senhora. Ah, deixa cá. Oh, Joana. Tenho paciência. Entregue-se esta carta ao vizinho. Desculpe-me. Está tudo bem. Então, você agora vai à nossa revista e diz que fomos viajar para o estrangeiro. E está a tomar sentido. Estou sem, minha senhora. Leve estes vestidos que vieram para escolher. E diz que não servirão. Começamos, minha senhora. Oh, Joana. Olha, isto também é escândalo doce. Então, eu preciso não servir a arte para ser as novidades. Pois serviram. Serviram ontem que foi para receber-se. Estes vestidos que vem para o contato? Já não sei. Mas, sem certeza, minha senhora, vou lá em um instantinho. Ora bem. Feito umas coisas que falem. Eu, ao menos, arrisco. Não sinto que ninguém me ajuda. Está linda. Está o verdadeiro algo que for. Pois, claro. Isto aqui é como na América. Exatamente. Estamos nos autênticos Estados Unidos. Aprendo isso. Ah. E agora um delicioso, meus de férias. Sei que tenho que fazer conta de uma deportação. Nem dias para andar à parte. A verdadeira tampa unidade lá. Ah. Oh, minha senhora. Minha senhora. Eu, quando ia sair, repararei com a sua opinião toda a presidência que vinha à Itália. Então. Não lhe disse que estávamos fora. Eu disse que não lhe disse sim. Mas ele não acreditou. Foi para dizer que não chegou a tempo. Dizem que o senhor Fonseca estava à porto a botar os papéis do examen. Já lhe disse. Vai dizer que não chegou a tempo. Ah, senhor, minha senhora. Não vai, não pedimos. Não, não chegou a tempo. Cheguei a beber na tabela. Então o senhor atreve-se a entrar aqui sem dar a licença? E o senhor? Atreve-se a sair do país sem para ver que o pai dá-lo me leva? Aham. E o senhor? Lembra que está a falar dos cascos melos da fonseca dos chaleiros? E o senhor? É só pimenta? É só pimenta não. É pimenta? É sal? É açúcar? É arroz? É batatas? É bacalhau? E tudo quanto nos tem metido no bucho sem mesmo sentar? Mas acaba-se? Ou acaba-se qual história, qual coisa, qualquer coisa. Não há a calma possível com uma conta ou dois pontos. Eu assim que li a notícia no jornal fiquei pior para barato. Ai, mas não vão. Sem pagar, garanto-nos que não vão. Lá já me dedicar. Olhe, olhe, olhe. Pois é, nós temos um grande desejo de arrumar isso. Pois temos. Nós temos gente dele. Não podemos achar. Não pode pagar. Mas pode dar salsifréis e fazer viajadas. Bem, este é pimenta. Jogo fraco e carta na mesa. Nós não cancionámos sair daqui. Perdão, senhor Anastácio da Fonseca. Eu também li no jornal que o senhor pediu trinta dias de licença para imposta na gente. Pois fique sabendo que isso foi um truque. O meu marido nunca pediu licença para ir lá fora. Ai, não vão. Não. Não vão. Então, ainda pior. Se os senhores fizessem uma vida larga, uma vida francesa, ainda era justo que eu esperasse confiadamente. Agora, se não, pago-me pago mesmo. Não se exalto. Agora nós que até podíamos ser grandes amigos. Pois sim. Amigos e amigos. Calores à barra. Não, não, não. O senhor Pimenta espera. Pois é. O Pimenta espera. O Pimenta fornece. O Pimenta fia. A mulher do Pimenta empresta. Por favor, do casamento do filho dos Pimentas com a filha dos Caxias. Ah! O Pimenta é um messieiro. O Pimenta é uma casca grossa. O Pimenta é uma besta. E a mulher do Pimenta é tombalazana. Nós não pensamos isto. O que há antes? Interesse. Interesses? Virgo. Eu sonho aqui e nem é com interesse nem perúdica. Não é nada. Faz a vontade. Faz a vontade. Faz a vontade. O que eu quero é que o meu filho case com as perigas de juízo. Para ganhar com poderados. Hum. E talvez se não morra lá do nada de agachar um varzãozinho para os testes. Ora, a Lé Lé, mesmo particular, está mesmo na conta. Pois está na conta, risco. Porque a minha filha não me trouxe na obra. Era o que falta. Está bom. O meu ouvido compreende. As ações da era álpita que temos que respeitar. As ações da era álpita que temos que respeitar. Que os senhores é por trás das coroas. Já não sei. Já toda a gente sabe. Mas para isso cá estou eu. O dinheiro é mesmo que falta. O dinheiro é mesmo. É. É só para mim. Mas o senhor chegou porque eu disse que a minha filha é a culpa das obrigatorias das que o senhor tem lá na sua loja. Só foi por acaso que o seu filho há de ganhar a minha loja. Como o senhor ganhou-se com a fortuna. A beber gesso por açúcar. E a fazer chorices com carne na cabeça. A senhora fala assim. É para o seu marido. Não é de sangue azul. Agora para mim. Queria-se um batulho de tudo que é bom. Sem receber um centavo. Não lhe consigo. E o senhor. Ou me paga até logo à tarde. Ou me paga até logo à tarde. Ou me paga os cabos. E toda a gente está a ficar a saber. Que os senhores não põem ao estrangeiro. Nem paga o que deras. E que são os cão que tem. 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 E esta. A carreira. A carreira. A única maneira que há de casar as filhas com barquês juntos. A única maneira como solvamos isto. É concertivo no casamento da nossa filha. Para o trás de filha. Ora, ao centro dos pequenos ficaram. Bem bastou a transfusão que o senhor vem cá para ter a família. Transfusão? Sim! Quem era o senhor? Eu sim que sou mais escutada. Não brinco com a minha hierarquia. Enquanto que o garazal dos meus antepassados tinha o seu lugar de honra com flor de lixo em campo de ouro, os seus pais tinham um lugar de hortaliças e uma sapataria em capedores. Juliâncio! Não pise na sapataria que está a buscar. E queria o senhor entregar a leilé àquela gente quando a irmã vai casar com o filho dos ricos finales de Macau. Pois sim, mas é que nem sempre aparecem de volta na China. Oh, não! Oh, intrigante meu! O senhor acha bem porque nunca tem pergaminhos e a nobreza que agora tem, a menina deve. Adivinha! Sim, porque eu até que arranjei uma dama, mas que o senhor não tinha. Ah! Então, a construção é essa? O que é que havia de ser? Foi um ultimato de cumprimento. Mas então, o que é certo? Esteve aqui furioso. E se não lhe pagarmos a conta aquela hora à tarde, descobre-nos a vida toda. Pois, agora lhe diz era então o que é que era. O que é que era? O que é que era dos meus olhos com o chão, não? Espera aí. E se eu falasse para a mulher, para a Dona Rosalina? E o que disse para virar? Nem pense nisso. A tua maria venda e a pimenta desate a esperar que a minha ação. Podia ser que ela convencesse o marido. É a minha amiga. Poder. Quem o seu filho beija, sou o lombar cabelo. O sonho disso era boa ideia. Estou me fora, né? Está bem, mas não digas para quê. Está? Está? É a Dona Rosalina. E ela está carrega. A mamãe está boa, muito obrigada. Queria lhe pedir um favor. A Dona Rosalina é capaz de chegar até a nossa casa. Não. Não é nada de importância. Não. Não é nada. É só o calor. Dois milho escuro. Dois milho escuro. Dois milho escuro. Sim, a mamãe tem que ir para o barco. Ah, bem. Está bem. Pois eu digo. Não. Não são coisas para tratar da tua forma. Está bem. Então cá seguramos. ... Diz-se que vem a rejei dela de boi? Bem, Soliana já sabe. Se ela conseguir convencer o marido, só óve-me. Consentir-nos que a nossa tia calça humilde. E é isto que tens de dizer à Dona Rosalina. Prontos, minha senhora. Lá entreguei os vestidos. E isso é que não servirá. É o desejeiradíssimo, mas ela não me acreditou. Diz que os vestidos estão muito sujos. E chegam muito uma suor debaixo dos braços. Cheirava uma suor debaixo dos braços. E faz ouvir, Anastácio? Eu estou. Mas o pessoal dá limpeza lá contigo. Nós gastámos um dinheiro em trocas para fazer o mesmo que os outros fazem com o lado. Eu sempre disse que estava muito na vista. Não, não. Talvez foi nas dentes. Ai, mas isto é um picado. Quem lá vai, sou eu. E é logo no primeiro dia de voltarmos da viagem que nós fizemos. Um ovo para a criança que morreu, que pega lá para cima de quatro pontos por ano. Por essas e por outras é que eles se veem reunidos. Qual a resposta? Quem te repara? Quem quiser vender, tem de fiar-te. Se não o via, não tem o dinheiro. Se não o vende, não o recebe. Se mandam receber, deixam o vender. Portanto, quem quiser vender, tem de fiar e não o receber. Não tem de fiar, não tem de fiar. Não tem de fiar. Mas, como é que está aí explicado a mim? Para mim. Portanto, sem fica, sabendo. Que amanhã vem a véspera. E quando estiver em casa, vem a quem vier e não estamos para ninguém. Diz que fomos viajar para os três. Gente, e espiarem a receber alguma pontinha. Claro, porque onde estão? Diz que não estão. Agora é que eu não passei. Ó cria senhora. Pois, nós quando estamos, dizemos que não estamos. Como é que agora não estamos? Sabemos dizer que estamos. Ah, quero a senhora dizer que não estão para ninguém. Exatamente não. Exatamente não. O que é que estão ouvintes? Porque eu devia buscar os postais. Ah, o que é? Eu, como não, ouvi mais outros. Nem vou lembrar o motivo. Bem, então, abre a porta só ao senhor Marcos, que está cheio de viajante. Se viu? Dizem-me a senhora. Só o senhor Marcos, que está cheio de viajante. E agora? Dizem-me a senhora. Consenso? 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 E nós vamos tratar a limpeza da sala de medidas, que ficou em um péssimo estado com os lugares. E o senhor tira essa roupa e vá fazer ser... Nem penso! Eu! Para ser oficial no lado de Partizão. Exatamente, por isso mesmo. É que deve estar a votar na partilha. Aplausos Aplausos As pessoas, exigem? Qual o senhor tinha que entender 500 anos? Ah, o senhor? O senhor sou o Marcos, que esta alhe lifespan de Xeprojo. Aplausos Então posso ir, senhor? É o chamado dos Caxeiros viajando? Não, não, não fui que eu disse. Lá viajando sou, mas Caxeiros nunca fui. E os meus não estão? Não estão sem eu, já li a notícia, foram para o estrangeiro. Ah, pois foram, foram. É pena, agora que eu vim à metrópole com a minha mulher e que sempre gostavam de nos conhecer pessoalmente. É que nós só conhecemos a medida, mas é pelo retrato. Ah, é pena é. Bem, oi, parceiro, que eu queria entregar esta lembrança para a coleção dos tais lá de Macau, que trouxemos para a nossa futura dorme. Já dá emprego? Afinal, sempre foi bom ter cá vindo. Eu vou acompanho o seu pão sem cá vindo, a deixar os feriados acordar em casa. Ah, pois, deixou, deixou. É que eu sei que falo-se muito bem. Pai, eu vou dizer a senhora, tá bom? A senhora. É o senhor Marcos, vai lá. Ah, é o senhor Marcos. Estou bem, passei agora. Mas é, mas é aquele, o senhor Marcos. Ah, o senhor Marcos. É o senhor Marcos, vai lá. Ai, as arrancas! Não sei se não, não sei se não. Já tenho a ter que vir aqui. Vai dizer que por causa dos postais? Dos postais e não lembram-se que trouxe para a vida. Oh, então. Isto é uma senhora incomodou-se. Bem bastava uma sátira cá a ver. Isso foi o menos. Pior é os bolos da casa estarem para fora. Que engraçado que é, Maria! A senhora disse? Ah, já sei. Batrão fora de a Santa Loja. Estão fora? Mas para o senhor? Para mim foi um acontecimento ter lido a notícia do jornal. É que eu vi de Macau com a minha mulher para tratar-me de fígado. E para os conhecerem. Mas então, senhor? Eu sou o Laurence Marques. Ah! Ah, é? Estou. Mas eu não vi de uma mulher trabalhada. E, fiado, o colega da cozinha não fez tamanho de espalho. E o colega? Sei, colega, ô camarada. A outra criada está na casa. Ah, sim, a outra. Oh, Juliana. Ah, sim. Não sei se eu posso dizer. Este também é o meu. Drink. É, e é o criado mesmo. Não entendo. Não entendo. Oh, António. É que este veio no jornal. E que os patrões foram para fora. E já sabe que só ficam os nossos criados. É o senhor Laurence Marques de Macau. Um grande duro. Ah, sim, já ouviu falar. E diz-me bem. Os patrões falam os maiores dos dias. E nós pagamos da mesma moeda. Estamos informados que são muito boa gente. Muito boa gente. É por isso que eu tive o meu filhado e minha filhinha. E olhem que traz para esta casa uma boa fortuna. Isso é o que nós queremos. É o que nós queremos ouvir. Estimamos tanto a menina. Mas, olha, o senhor seu filho também vai bem. A menina tininha foi uma menina muito bem educada. E desde pequenina tem dito sempre que há em casa uma mestra de inglês. E foi ela que transformou a picarruxa? Não, na verdade, tem uma mulher. Ah, quer dizer, foi ela que a fez. Não, não, isso foi eu. Foi você, indiretamente. Sim, mas foi a do senhor António que ensinou os primeiros passos e os primeiros letras. Ah, então estou cá na casa há muito tempo. Ele e eu. Por isso, creio que gostamos de saber se a menina vai casar. Mas deixe-me que lhe diga a vossa excelência, ou é que ela também há de vir a receber uma grande fortuna por morte do pai. Para as mãos! Muito obrigado. Coitado. É de uma dedicação pelos patrões? Pois, o que eu tenho de pena é que eles cá não estejam. Mais a mais não tencionamos voltar à metrópole. E... Pois é, pois é pena. Se eles cá estivessem. E da forma como são avaldos, já andámos deixávamos sair daqui. Isto para nós seria muito melhor se estávamos mais à vontade do hotel. Tanto mais que o vapor parte a 22. E eram só oito dias? Pois eram. Mas não precisávamos demorar até as semanas. E nós, pela nossa parte, não precisávamos fazer nada. Os patrões não nos deixávamos o suficiente para as nossas despesas. Ah, mas quanto a isso não havia problema. Os quinhentos pudes por dia que eu pago no hotel, dávamos aqui. Ai! Gostaram. Eu, graças a Deus, não preciso precisar de ninguém. Mas... Não, não. Não se pensa nisso que eles podiam não gostar. Gostavam! Desde vossa excelência, não sei o que pode pagar, que nem os quinhentos podiam. Acho que o seu músico não tinha nada a dizer. Não é verdade? Não, não. Agora oito dias. Os quinhentos quinhentos. Quatro quinhentos. Agora chegam muito bem para pagar à moceoria. E pronto. E o que se deve é que está mais em peixe, em fruta, etc. Ah, mas isso eu... eu pagava isso por fora. E depois que elas estão oito dias, o senhor Marcos nunca mais cá por aqui. É claro. Vem chegar a conhecer os patruídos. Olha, mas ao menos fica de novo, por onde é que está cá? Não, não, não. Não quero forma nenhuma a estar incomodá-las. Ora, e essa? Não, senhor Marcos. Temos a tempo de gosto. E então, para cada tempo, senhor Marcos, vá lá buscar as malinhas. Vai. Já que tanto insistem, vou buscar as malas e despachar a minha mulher. E hoje, obrigado pela boa vontade. E eu acompanho o senhor Marcos. Andai. Tu sabes quem é que saiu daqui agora. Já sei. A Jona contou. Tem de estar ali dentro da Embraça. Pois está da Embraça. Mas olha que eu também apanhei aqui um copo. E aí agora? Agora, já arranjamos de mim, para tentar uma força a perder. Não vejo que o Marcos. Ele está a ser, a ser, a ser, a ser. Quanto mais vem, há uma aldeia. Agora dizem que o céu é muito coito. E o Marcos vai ficar, ele está preparado as coisas e vai sair. O que ela se faz? Ele vai ficar para sair. Ele vai ficar para sair. Não é? Não é? E eu? O... Se calhar atrasámos-se. Não? Acha o senhor? Porque ela teve algum problema. Não é? 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 Mas vai em vez de preparar um quarto. Ah! Um quarto? Ah, é? Fique com o ácrim e é bem para casa. Para cá? Eu fico doida com tudo isto! Oh meninas, deixem-vos os sonhos... E vou... E vou preparar as coisas que isto agora teve. Vamos, vamos. Vim para lá. Não, para cá. Escuta-me. E eu lembrei-lhe. Ó, pois, que foi bom. Foi bom. Ó, senhor Fuxica. Senhor Fuxica. Olha que a senhora Pimenta entra com o mesmo agora para as escadas, naturalmente. Vem para cá. Pois bem, vá à porta, que parece ser. E digo como estamos. Quando não estamos. Abre e feche-se. Então, feche-o. Vem para a porta e fecha a porta. Vem para essa venda portuguesa, senhora. Está cheio do meu irmão. Nunca, chato. Jesus, deve ser a senhora Pimenta. O senhor Fuxica diz que era uma trampa manzana. Não tem de uma trampa manzana. Não tem de uma trampa manzana. Não tem de uma trampa manzana. Bom, eu vou lá. Olá, senhor. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Geralmente, senhora Marcelina, os senhores não estão. Eu vou viajar com as canjeiras, mas para a senhora estão. A menina Relé chamou o meu pelo quarto da inteligência. Ai, mas francamente, eu não sei de que é que se trata. A semana por acaso eu não ouviu falar de alguma coisa. Eu não. Não? Ai, mas para aí. Eu ainda há pouco ouviu o seu Conceca dizer à senhora que fazia muito gosto no casamento da menina Relé com o seu filho. E era preciso dizer isto à dona Brasília. Ai, então não ponha mais leite de casa. Mandaram-me chamar por causa do casamento. Ai, Joana, que grande surpresa. Que grande surpresa. Que grande surpresa. Que grande surpresa. Que grande surpresa da menina Relé. Conceca. Oh, minha querida amiga. Que alegria, que alegria. Vamos lá, senhora dona Juliana. Que grande surpresa. Dá-lhe licença. Ora, pois, dá-lhe licença. Muito obrigada para a ajuda. Dá-lhe licença. Ora então, como eu não me fiz esperar. E deu-lhe um grande prazer. Ah, igualmente, minha senhora, igualmente. Pois, eu pedi-lhe licença. Eu já cálculo de que se trata. E devo dizer-lhe que o meu marido está de acordo. Ah, isso é que é bom. A dona Brasília do povo. Nós somos pessoas de precisar. Ele também é uma pessoa de bem. E não fazia sentido que não nos entende a dizer. Exatamente. Pois, claro. E então, ele que estava desejoso ver isto tudo a andar. Agora, que ele não pode parar, isto tudo não fez. Ah, como? Sim. Tem-lhe só de ir às... às prestações. Ah, 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 às quê? Às prestações? Ah, 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 às quê? Às prestações. Ah, já está morreu. Isto agora está no modo agora para todos. Ele trata de uma taxa importante. E depois não se põe para o rosto. Ah, eu não compreendo nada disso. Não é fácil. A dívida está compreendida, porque é que é grande. Pois lá, puta. Mas então? É só de ir assim mesmo. Quem comeu? Está muito pagada. Ah, pela misericordade. Agora, o que eu esperei é que isto já estivesse sido adiantado. Necessidades lá na passagem. Necessidades. Necessidades. E oh, não foi por nossa passagem. É isso também eu acredito. Mas vamos facilitar. Hoje o quê? Amanhã um síndrome? Depois uma pocieta? Quando quisermos trabalhar. O que é então? Isto é que andaram muito mal, minha senhora. Muito mal. Pois andaram. Mas agora já não há remédio. Não há remédio. Ora, essa... Remédio há. É um casamento com a pequena. Qual casamento? Essa é a opinião da minha mãe. Ai, mas lá isto tem um paciência. Ora, essa... Oh, dona Ju. Então a rapariga há que ficar assim. Ai, não, não fica não. Se Deus quiser, há de casar e casar. Mas que esta não era disso que estávamos a falar? Não era disso que estávamos a falar. Então nós estamos a falar de quê? Não é da sua filha e do meu filho? Qual estou? Eu falei que fui do seu marido e da conta da marciaria. Ah! Olha, então desculpe-me. Eu entendi mal. E era por isso que eu dizia. Estávamos dispostos a pagar a prestações que o seu marido concordava. Isso então é outra coisa. Outra coisa. A dona Josefina é que pode convencer-me. Eu comprometo-me a pagar os primeiros clientes curtos daqui a oito dias. Eu lá lhe vou dizer. Mas o que é que eu acredito? Porque não acredito que ele vá para os eixos. Não, senhor. Muito gosto de enviar-la cá por casa. Oh, a Maria não me falou. A Maria não me falou. Então, a mamãe já disse o que queria? Já. Sim, filha, já. Que olha, acredito que eu vou fazer o que puder, não é? Não, não, não. Pois é. A mamãe Rosalina é muito amável. Agora se me dão licença. Mas não quer tomar uma chave de chal? Os bolos? O que será a Maria? Eu não me acabo. Já estou muito obrigada a ter contato. Agora eu lhe peço, por favor. É que não me diga a ninguém que nós estamos cá em contato. Ai, estás a descansar. Olha. Acompanha-me a dar-lhe essa corredor por causa do putofone. Não, putofone não. Aparece antes por cá. Obrigada a ter contato. Obrigada a ter contato. Eu sei lá. Quem vê caras não vê corações, diz que vai falar com o marido. Mas eu sou. Eu sei. As pessoas vão acertar, né? Tenha vontade! Faça por conta que estão lá só cá. Obrigado. O meu marido já me disse que são muito amáveis. O que tenho é que nos cobrar qualquer falta. Não é o melhor chamar a criada para ajudar a levar as malas que ela já é bem. Primeiro vai-te indicar os outros. Então, onde é que nós ficamos? Ora, e essa? Fica o nosso quarto no quarto dos criados. Não, não. No nosso quarto, fico em Paula. Vossa excelência, é claro. Fico no quarto dos patrões. Fico no quarto dos patrões. Então, e os patrões vão falar? Não, não, não. Minha senhora. Aprocedo-lhe aqui a melhorar. Muito bom tarde. Agradeço-lhe muito, muito a boa vontade que têm de nos servir. Ah, minha senhora, isto é uma honra para nós. E para nós foi uma grande coisa. Já estava o vestígio a peixe até à ponta dos cabelos. Tínhamos feito de comida? Nós depois combinámos. Não se preocupe. Como viemos agora dos gerês, nada de carnes nem de coisas complicadas. Não se preocupam, vossa excelência. Nós também já estávamos a dieta há muito tempo. Os patrões são doentes. Ah, então calha bem. Assim já não precisam de alterar os costumes. O que é pena é ser só por oito dias. Não, não. Afinal, já não vamos neste vapor. Cortei a aplicação escutada. E olha, fica a purificar. Já daqui não saímos sem chegar os patrões. Aplausos. 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 Aplausos.